Havendo quórum legal sobre a benção e proteção de Deus e na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. Peço para que tome assento à mesa José Gilson Feitosa. Concertando, excelentíssimo vereador José Gilson Feitosa. Agora com a jovem vereadora Gelsiclera Giacomone, a leitura de um trecho bíblico. O senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, ele o senhor ouviu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do senhor estava junto a ele e o Ornã, o de Buzê. Agora, por favor, a primeira secretária Diana fará a leitura da data da sessão anterior. Aos 29 dias do mês de maio de 2013, com início às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pato Branco, localizada na rua Ararigo Boia, 491 Centro em Pato Branco, Paraná, realizou-se mais uma sessão ordinária do Parlamento Jovem Pato Branquense. Sessão Legislativa de 2013. Ausentes os jovens vereadores. Luiz Felipe Chimizu, representante do Colégio Estadual Castro Alves, e Maiara Renoso, representante do Colégio Augustinho Pereira. Havendo quórum legal, sob a presidência do jovem vereador Alexandre Antônio Vieira Giacomini, foi aberta a sessão com a leitura de um trecho bíblico, feito pelo jovem vereador Francisco Sentes Comin. Inicialmente, o presidente Alexandre Antônio Vieira Giacomini convidou para tomar assento à mesa os vereadores Enio Ruaro e Geraldo Édel de Oliveira, os quais acompanharam a sessão ordinária dos jovens parlamentares nessa data. Em seguida, a primeira secretária, Diana Paula Godóes Lima, fez a leitura da ata número 1 de 2013 da sessão ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2013, a qual foi aprovada por unanimidade dos jovens vereadores presentes. Prosseguindo, foi aberta a leitura das correspondências recebidas, convite enviado pelo Conselho Municipal das Políticas Públicas sobre Drogas, COMUD, para participar da Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Com início, no dia 3 de junho de 2013, na sequência foram lidos e deferidos os requerimentos de jovens vereadores. A jovem vereadora infra-assinada a Jociclésia Comune, no uso de atribuções legais e regimentais, requer que seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que, através do departamento competente, providencie a inclusão de pavimentação asfáltica no pátio do Colégio Estadual Campo São Roque. Será realizada a execução do asfalto na Avenida Câmara Júnior, portanto, as máquinas de equipamento já estarão no local. Dessa forma, solicitamos ao departamento competente que verifique as possibilidades de executar a obra nesse trecho que encontra-se em precárias condições. As pedras britas causam desconforto ao transitar, podendo os transvoentes caírem e sofrerem lesões. Quando os veículos, quando entrarem ou deixam o local, espalham-se as mesmas e até arremessadas a uma certa distância, podendo ferir quem passa. Devido à irregularidade do terreno durante o período das chuvas, poças de águas que formam na frente do portão do colégio dificultam ainda mais para as pessoas entrarem ou saírem do local. A instituição de ensino está localizada na esquina Avenida Açaí Câmara Júnior, Teupico Petkoski, no bairro São Roque do Chopin, distrito administrativo de Novespe. Das jovens vereadoras Isabela Fermiano e Stephanie Emanuele Fontana, no uso das suas atribuições legais e regimentais, solicitando a revitalização do parque ecológico localizado no bairro Planalto, atrás da escola, caique e o campo de futebol. Houve reclamações de moradores em função da situação do parque que se encontra, sujeira, lâmpadas quebradas e etc. E a falta de segurança no mesmo pelo fato de ser usado como encontro para delinquentes e usuários de drogas. O fato de ser usado como encontro... Os moradores afirmam que o parque é constantemente posto em ordem e corrigido todos os estragos, porém, em poucos dias, por negligência de alguns indivíduos, o parque é novamente vandalizado e os reparos tendem a ser feitos, gerando mais custos à prefeitura e outros órgãos públicos. As vereadoras, frente à causa, apresentam duas soluções a serem analisadas. A contratação de um guarda policial para garantir a segurança pública e que um caseiro possa morar nas redondezas, ajudando a prevenir atos absurdos de vandalismo que vem ocorrendo. Após ampla discussão, no referido o requerimento, o mesmo foi aprovado pela maioria dos jovens vereadores. Dando continuidade ao presidente, Alexandre Antônio Vieira Giacomini concedeu o plenário e falou sobre a liderança de cada um dos jovens vereadores. Parabenizou pelo desenvolvimento do Parlamento Jovem Pato Branco S. Pelo fato de estarem debatendo assuntos importantes já na segunda sessão. Por fim, disponibilizou o seu gabinete para ajudar os jovens vereadores. A seguir, o vereador Geraldo Édel de Oliveira parabenizou os jovens vereadores e disse que ninguém senta na cadeira de um vereador à toa. E ressaltou que os jovens vereadores estão vivendo uma realidade que os vereadores vivem, de debates de ideias, onde também podem ocorrer divergências de ideias. Por fim, também colocou-se à disposição dos jovens vereadores para que se fizer necessário. Pato Branco, 29 de maio de 2013. Façamos então a votação data da sessão anterior. Primeira secretária, por favor. Alexandre Antônio Vieira e Jacomim. Concordo. Cleusa Rodrigues Almeida. Concordo. Diana Paula Godóis de Lima. Concordo. Eliseu Cadeno. Francisco C... Concordo. Isabela Fermiano dos Santos. Concordo. Diociclera e Jacomoni. Concordo. Stephanie Emanuele Fontana. Concordo. Luiz Felipe Chimizu. Concordo. Primeiro secretário, por favor, faça leitura dos requerimentos e proposições dos senhores vereadores. Senhor Alexandre Antônio 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 Antôn tendo como conteúdos variados temas na área de agronomia, engenharia, astronomia e outros. Nesses termos, pede deferimento. Pato Branco, 27 de junho de 2003. Bem, lá na escola, como eu falei em sessão anterior, eu iniciei um projeto tentando recolher ideias dos alunos, dos três turnos, manhã, tarde e noite, pegando ideias deles, o que eles acham que pode melhorar no município, etc. Porém, apenas uma pequena parte das ideias deu para aproveitar. E, dentre elas, eu vi uma que se destacou. Os alunos, uns quatro, que eu vi lá na caixinha de sugestões, pediram que fossem realizadas mais palestras motivacionais, vocacionais, né? Falando sobre possíveis profissões, o que cada profissão faz, etc. Porque eles pensam, tá, o que um físico faz, o que um astrônomo faz, tá, eu quero ser agrônomo, mas o que um agrônomo faz? Eles pegaram e muitos falaram, até para os professores, chegaram a discutir, eu conversei com alguns professores também. Eles falaram que alguns alunos também falaram que... Seria uma boa ideia, por causa que alguns até gostam de estudar temas que não tem na aula. Que nem tem alunos que são apaixonados pelo universo, que sonham em fazer astronomia, porém, eles não sabem detalhadamente o que um astrônomo faz. Tem gente que é fascinada por química, biologia e física, falam, você é agrônomo, mas eu não sei o que um agrônomo faz. Então, eu peguei e pensei em trazer uma ideia dessas, fazer palestras nas escolas para poder estar transmitindo as ideias para eles do que cada profissão faz, para eles poderem ter uma ideia, mas uma ideia básica. Não realizar as palestras necessariamente nas escolas. Realizar em algum ponto da cidade, porque realizar uma palestra sobre cada profissão em cada escola não dá certo. Agora, realizar uma palestra para cada profissão com alunos dos ensinos médios, de escolas da rede particular ou privada, aqui de Pato Branco, já pode ser uma grande coisa, por causa que eles falaram que eles não se importariam de atravessar a cidade para poder assistir uma palestra desse tipo. Eles falaram que as únicas palestras que eles recebem são palestras sobre drogas, sexo e etc. e eles falaram que isso já enjoou, eles escutam isso todo ano. Tem que ter alguma coisa para tirar essas palestras monótonas da escola. Eu pensei em trazer esse requerimento justamente por esse motivo. Realizemos então a votação do requerimento. Alexandre Antônio Vieira Jacomim. Sim. Cleusa Rodrigues Delmeida. Sim. Diana Paula Godóis de Lima. Concordo. Francisco Sense Comim. Sim. Jaci Cléry Jacomone. Sim. Luiz Felipe Chimizu. Sim. Isabela Fermiano dos Santos. Eu aprovo. Stephanie Emanuele Fontana. Aprovo. Aprovo. Iniciamos então o grande expediente. Passa a palavra agora para a Josi Cléry Jacomone. Obrigada, presidente. No dia 19 de junho de 2013, eu participei como representante do Parlamento Jovem da primeira oficina regional de segurança alimentar e nutricional de Pato Branco na FADEP. Ele foi promovido pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Promoção Social, através do seu competente chefe, Antônio Gabriel e sua equipe. Uma das principais discussões do dia foi a criação do CISAM, CISAM Municipal, um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, onde foi formada uma comissão para a implantação do CISAM em nosso município. Foi enviado o convite a todos os vereadores da Câmara de Pato Branco. Mas o que me chamou a atenção nesse evento foi que não vi nenhum dos vereadores de Pato Branco lá. Contamos com a presença do excelentíssimo prefeito Agustinho Zucchi e de vereadores de outras cidades vizinhas que vieram prestigiar o evento. Mas daí eu me pergunto, cadê os nossos representantes legislativos? Cadê aquelas pessoas que foram eleitas para nos representar? Aquelas pessoas que se dizem representantes do povo e que dizem trabalhar pelo povo, que é o seu dever? Mas que não foi cumprido como eu deveria no presente dia? Pois, digo-lhes, fiz questão de procurar pelo menos um dos nossos representantes lá, mas posso afirmar que não pude conversar nem enxergar de longe mesmo sequer. Agora eu me pergunto, foi colocado os senhores nobres vereadores para representar o povo de Pato Branco onde fosse preciso. O povo confiou que iriam cumprir a tarefa que lhes foi concedida, mas os senhores estão cumprindo-a? Onde estavam os 11 representantes que o povo confiou em eleger? Na próxima eleição vamos ver em quem votar, porque dessa forma em que somos representados não precisamos deles, vamos nós sociedade civil nos defender. Tinha no ato representantes de 15 municípios vizinhos de Pato Branco, de cargos públicos e privados, inclusive representantes do Parlamento Jovem, representantes da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Pato Branco, representantes dos agricultores, também contou com a presença de um representante da Associação de Produtores Rurais de São Roque do Chupim, entre outras várias lideranças, inclusive pessoas que não ganharam nada para se fazer presente. Mas e os vereadores? Não teve a presença de nenhum lá, por quê? No presente dia também foi dado um destaque especial a importância de uma alimentação saudável, equilibrada e adequada na escola, inclusive a escassez de alimentos saudáveis em alguns países. Uma das causas é o excesso de agrotóxico que prejudica a vida desde a sua formação noventa e da mãe. Foi feita uma pesquisa no estado do Mato Grosso e foi descoberto em uma análise feita com leite materno. Em 62 mães que amaventavam, em todas elas teve a presença de pelo menos um tipo de agrotóxico. Em parte das mulheres foi encontrada a presença de até seis tipos. E o interessante é que dessas 62 mães, apenas três moravam na zona rural. Algumas pesquisas feitas mostram que ingerimos cerca de 20 litros de agrotóxico por ano. Uma curiosidade que chama a atenção é que 84% do agrotóxico da América Latina é consumido no Brasil. Também a quantidade de agrotóxico na água equivale a um milhão de toneladas. No mesmo dia ainda foi discutida a questão da agroecologia, biodiversidade, produção orgânica, mas que ainda falta muito interesse por parte de órgãos públicos para esse fim. A criação do CISAM dá uma ênfase especial para a alimentação equilibrada e saudável das crianças em formação, idosos, pessoas com doenças, adolescentes e pessoas em situação abaixo do nível da pobreza. A partir de junho de 2014, não virá mais recursos do governo federal e estadual se o CISAM não for implantado no município. Por isso, era de uma relevância enorme a participação dos nomes vereadores que representam a nossa sociedade. Podiam até fazer parte de uma das comissões que foi montada naquele dia, e ajudar ainda mais as pessoas na constituição do CISAM, que não é tão simples assim. A experiência dos novos vereadores seria de fundamental importância para um desempenho maior. Mas deve haver interesse dos vereadores para essa questão, senão não nem vale a pena. Se é que é esse o objetivo ao qual foram eleitos para nos representar. Obrigada, presidente. Passa a palavra agora para o excelentíssimo vereador Gilson Feitosa. Então, gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa casa, e estendo aos demais vereadores aqui desse Parlamento Jovem, e gostaria de agradecer também estar aqui participando com vocês, acompanhando essa sessão, e dizer que vejo com bons olhos a existência do Parlamento Jovem, inclusive eu lembro da data que vocês receberam a posse, mas eu não pude estar presente, porque naquela ocasião estava em Curitiba, mas torci muito, e estou torcendo para que vocês possam desenvolver bem, nesse novo aprendizado, podemos dizer assim, da vida de vocês, e que isso sirva para o futuro, que vocês possam estar participando da sociedade, assumindo o seu papel enquanto cidadão, dando a sua contribuição para a construção de uma sociedade fraterna, justa, igualitária, etc. Gostaria de falar um pouquinho das nossas atividades, dos trabalhos que a gente desenvolve. Primeiramente, gostaria até de agradecer a Jossi Clery, Giacomone, ela fez várias observações com relação a um convite que foi feito a essa casa, para participar de um evento, e ela trouxe a público que não tinha a presença de nenhum vereador. É verdade que é assim que funciona. A casa, quando recebe alguma correspondência, é lida em plenário, depois, geralmente, o presidente da casa, o vereador presidente dessa casa, ou ele representa, ou ele convida, combina com algum vereador para estar representando os diversos eventos que se tem. De repente, houve algum equívoco naquele dia, não foi combinado com nenhum dos vereadores, por isso, com certeza, não tinha ninguém representando lá a Câmara dos Vereadores. Mas, não somente é definido alguém que represente, mas como é convidado a todos, todos os vereadores podem ir, não necessariamente para representar a casa. Eu fui até olhar no dia 19, eu também, eu lembro que tinha agendado aqui, uma audiência pública, no que não aconteceu, sobre a questão do curso superior, aqui de implantação em Pato Branco, na universidade estadual. Então, eu posso dizer, até da minha pessoa, eu não fui, e foi, aconteceu algum equívoco que eu não tinha na minha agenda. Então, na verdade, na vida, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus erros, e houve um desencontro entre eu e a minha assessoria, não foi anotado. Eu posso dizer de mim, que geralmente, quando eu sou convidado, às vezes acontece de coincidir, de dois ou três eventos no mesmo dia, no mesmo horário, e aí a gente tem que optar. Naquele dia, eu não tinha, tinha essa audiência que foi cancelada, mas o que eu tenho certeza que eu fiz naquele dia foi trabalhar pela comunidade e exercer o meu mandato. Isso eu tenho a plena consciência. Por quê? Todos os dias eu estou aqui na Cão dos Viradores, de manhã e à tarde. Todos os dias. E quando eu não estou aqui, no horário de expediente, eu estou visitando algum bairro, alguma pessoa que me pediu alguma coisa, fazendo visitas, fiscalizando. Esses dias atrás, por exemplo, fui ver uns barracões que estão guardados, foram barracões alugados, para justamente guardar os enfeites de Natal. Visitei os barracões, quis ir logo para ver o que estava acontecendo. E vou em escola, creche, bairros, aonde for que precisa alguém me chamar, e eu vou. É assim que tem sido o meu, tem desenvolvido o meu mandato. Então, aquele dia realmente, eu não sei o que aconteceu, que eu não tinha, não estava na minha agenda. E cada virador vai fazendo, desenvolvendo o seu mandato, como ele bem entende. Então, falando do meu, eu tenho feito dessa forma. Tenho trabalhado todos os dias na Câmara dos Vereadores, aqui, e quando não estou aqui, estou fazendo alguma visita, algum trabalho. E realmente nós somos eleitos para representar o povo. Então, tenho a plena consciência que vereador, ser vereador, é para servir o povo. política, na verdade, é isso, é a arte de bem servir ao próximo. Essa é a definição de política. Tem outras definições, mas é de politicagem, que não é uma coisa boa. Agora, política é uma coisa excelente. Não temos como sermos apolíticos. Toda atitude nossa, movimento que nós fazemos na nossa vida, na sociedade, tem repercussões políticas. E a sociedade se organiza politicamente, vive da política. Só que é uma coisa boa. Às vezes as pessoas têm um preconceito, uma visão errada, achando que é uma coisa má. Na verdade, tem políticos maus, que fazem o mau uso do exercício do mandato. Que aí a política realmente se torna uma coisa má. A ação de determinado político. político. Então eu tenho a plena consciência que eu fui eleito para representar e para servir o povo. Servir o povo de pato branco. Por isso, quando eu disse que quando as pessoas me procuram, eu atendo com carinho, com dedicação, e faço, procuro fazer dentro das minhas limitações. Por que limitações? Porque a gente, como eu disse anteriormente, não somos perfeitos. E mesmo depois, a gente não consegue abarcar tudo, atender tudo. Eu não disse agora há pouco que por vezes coincide no mesmo dia, mesmo horário, dois ou três eventos. Uma limitação humana. Eu não posso ir nos três. A gente tem que definir e priorizar um que o outro. E não só na participação de eventos ou não que existe limitação. Limitação em quanto tempo. Se eu tivesse 24 horas, 48 horas para estar trabalhando, se fosse possível isso, estaria trabalhando. Isto é o tempo. a demanda, são muitas as demandas que exigem da gente e que a gente, às vezes, acaba não dando conta de atender tudo. Mas o que é importante é que a gente tem essa disposição para trabalhar pela comunidade, esse trato humano com quem nos procura e fazer realmente da política algo que possa crescer e possa desenvolver a nossa cidade, de Pato Branco. Então, vocês recebem também aqui algumas correspondências. Hoje, não teve, nenhuma correspondência. Não foi lido. Eu lembro que na ata agora que foi lida anterior, foi aprovada, vocês receberam a correspondência do Conselho Antidrogas aqui do município. Teve aquele evento, inclusive eu participei também e teve a passeata contra as drogas, etc. E teve alguns de vocês que participaram. Quem foi? Foi você? Só os dois? Então, ela participou também, três. Mas todos foram convidados, foram lidos aqui. Então, quem não participou? Ela confundiu. Tudo bem. Então, eu participei, estive lá também, então nem sempre vários de vocês não participaram, de repente tiveram seus compromissos, não puderam ir. Isso entende. A mesma coisa, de repente, os vereadores não foram, não sei, cada um eu posso falar de mim, daquele evento que a Jolie, Jossi, Clary, falou. Agora, é importante a participação de vocês nesses eventos também, vários eventos que aconteceram, que vocês forem convidados. Isso é legal, que aí vocês vão acabar contribuindo, vendo e se inteirando, com certeza que você esteve lá, aprendeu bastante, naquele evento que a Jossi Clary participou, e isso é bom. Então, a gente gostaria, eu gostaria de deixar também meu mandato à disposição, tem ali a minha secretária, a minha assessora, a Carla, quando precisar de alguma coisa, alguma demanda, algum problema, alguma questão, sei lá, qualquer coisa que precisarem da gente enquanto vereador, eu estou à disposição para atender, com muito carinho, com muita atenção, e a gente até pede, pode trazer demanda para a gente, porque é as pessoas que na verdade que vão apresentando problemas e dificuldades que vai enriquecendo o nosso mandato, porque se ninguém fala nada, a gente tem que ver sozinho as coisas, enxergar sozinho os problemas, ou as soluções para aquilo que se faz necessário. mas, muitas vezes, quem sente na pele é quem está vivendo o problema, por exemplo, lá no bairro X, tem lá, ou a rua, ou é na escola, está com, sei lá, N problemas, etc., e quem vive ali, quem sente, quem participa, sente na pele o problema, e aí é mais fácil de apresentar para nós e a gente tentar buscar uma solução. Sabemos que o vereador também é limitado, muita coisa ele não pode fazer, ele pode brigar aqui, pedir para o prefeito, fazer requerimento, cobrar, etc., ou mesmo sugerir, indicar para que o prefeito faça determinada coisa, isto é, a gente procura contribuir, mas a decisão de fazer, muitas vezes, está no prefeito. Ou algumas leis que a gente faz, que é aprovada aqui nessa casa, se não tiver a execução da lei, também fica sem eficácia nenhuma, precisa, as leis, uma vez aprovadas, publicadas, precisam ser observadas, ter a sua efetividade. Então, a gente agradece estar aqui com vocês, novamente, coloco à disposição o meu mandato, e aquilo que é possível fazer e contribuir para o desenvolvimento do parlamento, ou de possíveis projetos ou de ideias, a gente está sempre à disposição. Está bom? Senhor presidente, peço a palavra. Passa a palavra agora para a Stephanie Fontana. Eu quero pedir desculpa pelo meu erro antes, eu confundi as datas, e gostaria de acrescentar o que o excelentíssimo vereador falou, que eu concordo plenamente o que a vereadora Gisiclério falou, concordo mesmo, só queria acrescentar que ficou um olhar um pouco negativo para os vereadores, após terminar de ler. E eu gostaria de falar que eu fui, entrando em outro assunto, que eu fui no manifesto que teve esses dias, contra a corrupção, contra várias coisas, contra a PEC, enfim, contra os 20 centavos mesmo, e uma das coisas que eu vi que me deixou muito feliz é que um dos nossos vereadores, o vereador Rafael Cantu, estava liderando a manifestação lá na frente. E eu gostaria de acrescentar que quando acontecem esses fatos de você chegar num lugar lutando por algo e você achar um vereador lá junto com você, te dá a maior segurança de que você está fazendo aquilo certo. Que aquilo é o certo de ser feito. Então, vereador não é só aqui dentro, vereador, se você é vereador, você é vereador em qualquer lugar. Então, eu gostaria de agradecer pela presença dele lá e parabenizar ele por essa ação de estar junto com os estudantes, brigando pela causa dos estudantes. Porque eu assisti as campanhas políticas e ele disse que ele ia brigar pelos estudantes e é isso que ele está fazendo. Obrigada. Gostaria de informar que nesta sessão perde o mandato a jovem vereadora Mayara Renosto, representante do Colégio Augustinho Pereira, devido às três faltas consecutivas das sessões anteriores. Gostaria de agradecer a participação do excelentíssimo vereador Gilson Veitosa e encerrar a sessão. Havendo quórum legal Sob a bênção e proteção de Deus e na defesa da liberdade e da igualdade e da justiça, declaro encerrada a presente sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.